Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolinho, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, falei vocês, porque eu tô no Rio Grande do Sul, tô bem gaúchinha hoje, sou gaúchinha, com muito orgulho. E tô aqui na casa dos meus pais, em Encantado, Rio Grande do Sul. E olha quem veio comigo, que já tá aqui sentadinho, pronto pra gravar, bem bonitinho. Né, meu amor? Primeira vez que o João tá vindo pro Rio Grande do Sul, ele nunca tinha vindo. Conhecendo Encantado, conheceu Porto Alegre. E vocês me pediram muitas vezes pra eu gravar um vídeo, quando o João viesse pro Sul, ele provando todas as comidas típicas do Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul, ele realmente tem muitas coisas que eu nunca encontrei em São Paulo, que eu nunca encontrei em nenhum outro lugar. Só que, ou às vezes, muda pelo menos o nome. A gente tem muitas coisas que a gente chama. Aquele amendoim doce, por exemplo, a gente chama de cri-cri. Ninguém nunca saberia o que é cri-cri, mas a gente chama. Então, aproveitando que nós estamos aqui à tarde, num lanchinho da tarde, ninguém comeu e eu preparei um lanche da tarde 100% gaúcho. Com direito a chimarrão, direito a cuca, que é a coisa que eu mais amo daqui do Rio Grande do Sul. O João vai provar todas essas comidas. Vamos, eu quero dar um chima. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, comentem quais os próximos vídeos vocês querem que a gente grave e se inscreve neste canal maravilhoso. Estamos aqui sentadinhos. Eu separei várias comidinhas pro João provar. Acho que a gente pode começar pelo chimarrão. Pelo chimarrão, é isso? Chimarrão. Que aí a gente bebe o chimarrão enquanto... Mas o chimapai aqui já... É, já deu uma manjada. O chimapai já degustou, né? Que é o chimarrão com a erva gaúcha, porque lá no sul... Não, eu já tomei o chimarrão, só que eu tomei em São Paulo. Lá em São Paulo. E a erva não era... Da boa. Da boa. O chimas... É mais forte. Viu? Falei. A erva daqui do Rio Grande do Sul, ela é bem mais forte. Tem um chazinho, minha mãe colocou um chazinho, todo bonitinho. Mas dá. Mas dá. Toma um chimarrão e já começa a falar gaúches. Mas o chimarrão? Muito bom? Gostou mais ou gostou menos? Eu não lembro muito bem do gosto do outro. Pra saborear, pra eu dar uma... Quem assiste aqui o canal sabe que eu sou uma pessoa crítica, né? Que é bem crítico, né? Em relação à gastronomia, diversas cidades, países, localidades. E até gastronomias espalhadas pelo mundo. Fijão. Eu sou uma pessoa que degusta todos os tipos. Eu sou uma pessoa muito sincera em todas as minhas avaliações. Muito bom, muito ruim, tanto faz. Mas eu lembro que ele é mais forte, mas eu não lembro muito bem o gosto do outro. Esse aqui é bem mais forte do que o outro. Mas esse tem o queijo diferente? Tem a erva do chimarrão e tem o chá? Isso. Mas o chá é pra quê? É pra dar um... O chá é pra dar um gostinho a mais do que a erva. Porque senão a galera aqui toma todos os dias. Aí se eu tomar todos os dias a mesma erva, acaba enjoando. Aí põe um chá diferente. Aí põe um chazinho diferente, põe uma erva doce. Entendi. Entendeu? Muito bem, então. Então vamos para a segunda coisa. Já tem aqui a imagem do nome que chama isso. Você tem ideia de como chama esse biscoito? Que legal. Não. Tá escrito. A imagem. Assado. Tá, a gente tem um salvadinho. O nome deste biscoito é Vovó Sentada. Vovó Sentada, muito bom. Você acha bom? Eu amo. Ah. Tem gosto de... Um biscoitinho tipo de manteiga, né? É. Tem gosto de bolacha, de sinjago e sal. É. Manteigada. Só que esse aqui é diferente, né? É prendido tipo salgadinho. A mesma coisa que você pega, sabe aquelas creme crack? Que é quadradinha? Tem umas que já tem o sabor manteiga da creme crack. Só que você come uma ou outra. Só que você sai na rua aqui, ó. É. É uma delícia. E sabe o que a galera faz? Eu comi muito quando eu era criança. Faz cobertura de chocolate. Tipo cobertura de bolo. E aí coloca dentro. Aí mistura. Não, ele fica... Ele desgruda, ele descola. E fica com chocolate ao redor. Fica muito bom. Muito bom. É Vovó Sentada com chocolate. Mô, fica uma delícia. É. Bolacha de água e sal. Aprovado? Aprovado. Aprovado pela... Vovó Sentada. Porque a bolacha de água e sal, o creme crack, já é muito comum. Aqui não é o creme crack, só que de uma outra forma. Gostei do saco laranja e tal. Pelo design, aprovado. Aprovado. Pelo sabor, o sabor de creme crack. Agora a gente vai pra uma das coisas... Agora a gente vai pra uma das coisas que eu mais gosto. Sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que eu mais sinto falta. Não, não vai nem se falta. Que é o grôstole. Grôstole também conhecido como cueca virada. É velha assentada, é cueca virada. Ó, ele é uma massa. Ele lembra muito... Pretzel? Não, também. É tipo um pretzel, tipo uma rabanada. Mas é grôstole. Tá bom. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. Agora eu entendi! Manda. Ó, é diferente, mas a única coisa que me lembra é tipo rosquinha de padaria. A massa aparece e é toda açucarada. Então tipo, quem já comeu rosquinha de padaria, sem recheio nenhum. Só a rosquinha. É o que mais lembra. Tipo um donutzinho? É. Nossa, não lembro disso nada. Muito pra cima. Pra mim é muito grosso. Mas de padaria. Pra mim é muito grosso. Não de... com recheio ou de lugar diferente. Mas tipo de padaria. Porque a massa é frita. Aí baba no açúcar, ligeiro. Só que a massa de dentro é um pouco diferente. Mas o gosto é muito igual. Mas é muito bom, né? É bom. Tem gostinho. Nossa, eu gosto demais. É uma das coisas que eu mais gosto. De verdade. Eu gosto muito, 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 muito mesmo. É, mas pode ser pelo lance de lembrar muito de ser massa frita e babado no açúcar. É, mas então... Mas qualquer massa frita e babado no açúcar vai ficar meio que parecido. Quando eu provei rabanada, a primeira vez quando eu fui pro Rio, eu provei a rabanada no ano novo. E eu achei muito parecida. E a rabanada, ela é um pão que faz isso. Frita e coloca no açúcar. Aham. É, então sempre vai parecer. Mas esse aqui... É, a massinha do grosso, ali pra mim, ela é diferente. Ela é mais aerada, dá até pra ver. Nossa, eu gosto muito. Mas lembrou muito pra mim essa rosquinha de padaria. E agora vamos pra coisa que eu mais amo e que eu falo pra ti todos os dias da minha vida, eu acho. Cuca. Ele já até sabe. Cuca. Eu sou muito apaixonada por cuca. Ó, isso é uma cuca inteira. Sim. Eu acho que eu já comi isso na minha vida. Com a Eliana que tá muito familiar. Isso aqui é salgada? É doce? Hum, então não sei. Então não sei. Eu vou cortar ela bem no meio, porque essa é uma cuca recheada. Tem a cuca recheada, tem... Ó, chocolate, legal. É de bombom, eu acho, se eu não me engano. Eu vou cortar um pedaço. Pita. É muita cuca, né, vida? É cuca bastante. Podia ter comprado uma cuquinha. Mas não tem cuquinha. Só cuca. Só tem cuca. Então, ó... Ó, tá mais recheado esse pedaço aqui, porque eu vou querer esse. Eu vou te dar um pedaço. E aí tem vários... Como eu posso chamar? Não é molho. Tem várias coisas que se botam em cima da cuca. Que também só temos no Rio Grande do Sul. Inclusive, quando eu me mudei pra São Paulo, a minha agência de modelo, toda vez que eu vinha pro Sul, eles pediam, por favor, pra eu levar cuca e os complementos, porque não tem lá. Ah, esse é o complemento que tá ali? Isso. Ah, entendi. Eu achei que ia ser a cuca assim. Não, primeiro você pode comer a cuca assim. Eu só como pura. Eu não como os complementos. Vou começar com a parte de cima, que isso é o quê? Uma açúcar? É um açúcar. Eu sou apaixonada. Hum, não gostei. Tem canela. Tem canela. Canela não é o meu lance. E essa tá com bastante canela. Vamos botar o copo na entrare. Então vamos começar os complementos. Gente, eu não gosto de canela, então... Quer que eu botar no pão o complemento? Não tem problema. Quer? Vou pegar o pão. Não gostei muito disso, de canela. Então eu vou botar pra uma bolachinha, e eu vou botar pra uma bolachinha, marrom. Mas, barra. Então tá. Vamos trocar a cuca, já que... Gente, eu não gosto de cuca. Cuca é o melhor... O amor da minha vida. Eu achei que o amor da sua vida era eu. Mas o cuca é de muito tempo. Então vamos para os complementos. Ó, então eu vou cortar... Tem três complementos ali, certo? Vou cortar o pão em três. Eu quero facilitar a nossa vida. Então vamos começar pelo primeiro, que chama Nata. Esse Nata eu ouviu você falando ali. Já ouviu falando. Eu falei pra sua mãe. Já falei várias vezes. De Nata. Não sei não, mas ele tá combinando com a minha cara e com o meu apetite. Mas tá parecendo pra mim o quê? Um cream cheese. Lembra. Não dá a ver no cream cheese? Lembra um cream cheese. Olhando. E agora a aparência de Danone Grego. O gosto. E coloca isso aqui na cuca. Doce? Coloca em vários lugares. Minha mãe come na cuca, minha mãe come no pão. Não sei. Eu gostei. Ele é... Não sei se é o meu lance. Um cream cheese um pouco mais azedo, né? Ele é da família do cream cheese. Uhum. Ele é de todas essas famílias de queijo, requeijão e etc. Só que eu não sei porquê só tem no Rio Grande do Sul. Eu não achei mais azedo. Eu acho mais azedinho. Tinha mais neutro. Tipo, eu diria... Se você me der isso, por exemplo. Se eu não falasse, João, o que é isso? Botar na colher e eu comer, eu ia falar que é um cream cheese light. Entendeu? De light não tem nada isso. Mas ele parece. Porque tem... Que é o próprio... Parece que o gosto é muito mais leve, sabe? Parece ser... É a gordura do leite. Ó, tem gosto de leite. Então parece que é tipo light. Tá, mas eu gostei. Eu achei um lance legal. Eu comeria. Comeria? Tipo, vou fazer um misto. Colocaria pra dar uma babara. Ah, tá. Beleza. E agora chimia. Chimia eu já não sei se eu vou querer. Chimia? Chato, cara. Não gostou da cuca. Não gostou do grôstole. Você só gostou da... Quem falou que eu não gostei do grôstole? Poxa. O grôstole eu gostei. Não vai mais vir pro Rio Grande do Sul comigo. Eu gostei. Eu gostei da nata. Gostou do docinho da Helena. Docinho da Helena. Delícia. Agora prova a chimia. Chimia é o quê, amor? Tá me escrito cebola ali em cima, não tá? Que eu li. É o meu pai que faz. Aí tem um pote de outras coisas. É fruta, vida. Fruta com açúcar. Tá me escrito cebola e conserva. Não saiba de cebola, tá escrito. A minha mãe indo lá do outro lado, eu gosto. Vai, prova. Eu não gosto. Eu tenho certeza que não é o meu lance. Calma, vida. Não, amor. Eu nunca gosto de ter essas coisas. Eu sempre acho muito doce. Nossa. Só babei. Só babou, literalmente. Gente, é o seguinte. Eu vou voltar pro Rio Grande do Sul e o João não vai voltar comigo porque ele não vai conseguir se alimentar neste estado. Não, eu não consigo comer doce. Você sabe que eu sou... Então moral da história, vamos ver no placar. E esse aí, o outro? Ah, você vai gostar menos ainda de figo esse. É doce também? É, igual. Só que esse aqui é de pêssego e esse aqui é de figo. Não deixa. Eu já sei que não ia gostar porque, por exemplo, o meu vô, ele fazia muito doce, sabe? Ele fazia doce de abóbora, doce de batata, sabe? Esse tipo de doce. Parece com isso, lembra muito. E era muito doce, eu nunca consegui comer. Tipo, todo mundo comia meu vô, meu pai, minha mãe, meus primos e eu colocava na boca e não conseguia porque eu como pouco doce. Bom, ele soma no placar. Cuca, ele não gostou. A vovó sentada, ele gostou. Gostei, achei meu lance. Grosso, ele... Médio. Médio. Não, mas o grosso, ele também, eu gostei. Eu só não comeria por ser muito doce. Mas, por exemplo, a real é que tudo que eu amo, tudo que eu amo é doce. Por isso... Melo foi. Enfim, galerinha, espero que vocês tenham gostado, vocês pediram muito esse vídeo. O João não gostou tanto assim, mas é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag gaúcho, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, 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 beijo. Deixa o like aí, tio.